olá pessoal olha que fruto maravilhoso este é cachê cachê é uma maravilha para fazer refogado certo então vocês poderão ver na internet como produzir como preparar cachê veja só então vocês poderão fazer de várias maneiras com carne moída esses dias eu passei por uma colega e ela disse que fez com carne de panela olha bom aí fica a gosto né é com carne moída fica bom com de panela fica melhor com costelinha melhor ainda e assim vai ok mas na verdade pessoal esse é um cachê ele você pode preparar refogadinho aí olha com óleo de oliva com temperinho pode colocar o gosto que vocês queiram né aí vocês vão ver como que é legal então como descascar como fazer primeiro você tem que lavar cortar logicamente cortar ele ele é um pouco duro quanto mais vai ficando velho não tem como preparar mas enquanto é novinho sim até agora ele já está quase passando do tempo mas ele tem uma casca dura tipo porungo então aí você vai descascar tirar a semente aí entre as a casca e a semente ele tem uma polpa é essa polpa que você vai então tirar e preparar certo é bem provável que criança não vai poder conseguir porque ele é muito duro e aí a casca né duro a casca para criança manusear faca então os pais tem que cuidar certo mas vou dizer uma coisa depois de preparado pode ficar tranquilo que é muito bom até pode me convidar se for possível a gente vai ok um abraço a todos é vocês podem também por gentileza é inscrever no canal youtube é ali vocês podem dar um joinha pode comentar pode também é enviar para os seus amigos né pedir para ele se inscreverem porque o canal está indo otimamente pessoal mas graças a vocês que têm compartilhado tem comentado ok eu espero que vocês então clique no sinalzinho aí olha no joinha se inscreve se inscreve porque vai ser bem legal que eu assim me anima a fazer outros vídeos certo um grande abraço a todos e aí